Cabeça pra cima Você pediu e a nossa reflexão de hoje é sobre técnicas de alfabetização Como anda essa questão da alfabetização no nosso país E aí queridas, queria ouvir essa opinião de vocês Quais são os principais erros cometidos no processo de alfabetização? E também a gente já engata para a resposta de sequelas De uma alfabetização mal feita Qual é a decorrência disso para a vida de uma criança ou de um adulto? A questão dos problemas que você pode gerar na alfabetização É justamente você fazer com que a criança apenas seja esse mero repetidor De conhecimento, seja na escrita E ele não realizar a interpretação daquilo que está sendo feito Recentemente eu ouvi uma pesquisa, assisti na TV, um documentário Um noticiário, na verdade Falando a respeito De que as crianças de 6 a 8 anos Que estão nessa fase de alfabetização Foi feita uma prova e essas crianças não sabiam interpretar Liam muito mal E aí Eu liam silabado, liam devagar Aí eu achei engraçado a pesquisa que foi feita Eu não sei, assim, foi feita no Brasil, mas eu não sei se Provavelmente foi a amostragem Provavelmente foi a amostragem de redes públicas Mas, assim, o que me chama a atenção É justamente, assim, e não sabem interpretar Mas se está sendo ensinado a essa criança Ainda dentro de uma abordagem tecnicista Tradicional Como você quer obter resultados diferentes Perfeito Então, ensina-se B com A Ainda Dessa forma Então, a gente está dizendo justamente Que o caminho para isso é o oposto É você letrar Você aproveitar esse letramento Que essa criança já tem Como essa pessoa lá do Nordeste fez Pegou o alface, o chuchu que ela escrevia E partiu daí para ensinar Dar sentido Dar sentido Então, não tem E aí você quer resultados diferentes? Você não pode querer resultados diferentes Se você continua fazendo as mesmas coisas Que você fazia no tempo De Dom João Charuto E aí você que está aí em casa Você pode ajudar o seu filho Pode ajudar o seu adulto Que está aprendendo a ler e escrever Você pode ajudar provocando Muito mais do que fazendo ele repetir Aquilo que ele está escrevendo Ou lendo É perguntar o que ele entendeu Fazer ele contar a história Deixar ele voar Deixar ele sonhar Em cima desse contexto Para dar esse sentido Eu tive um aluno agora Recentemente No meio do ano Que estava justamente com essa dificuldade De leitura De interpretação Uma aluna de alfabetização E aí Ele chegou E assim Sozinho, né? Recuperação Não tinha ninguém na sala Só ele, né? Eu falei assim Falei E aí? Como é que foi? Como é que foi o seu fim de semana? O que você fez? Ah, eu fui numa festa junina Eu falei O que tinha lá nessa festa? E tal E a gente partiu Do que tinha na festa Para ele começar a escrever Escreveia Ah, tinha milho Barraca de milho Então ele desenhou A barraca de milho Aí ele escreveu milho E tal E ele foi desenhando Fazendo Depois ele escreveu um texto Então assim Ele foi capaz De produzir algo A partir da vivência dele E aquilo ali Deu resultado Isso é ousar, né? Isso é sair fora da caixinha Perfeito Agora tem uma frase Muito bacana Da Emília Ferreiro Que é uma das estudiosas Que falou sobre esse processo De alfabetização Pré-silábico Silábico Silábico alfabético E ela colocou assim O maior dano A um aprendiz Seja criança Ou adulto É enterrar A sua capacidade De pensar Então o que a professora Colocou é Ele foi para uma prova Ela poderia ter ficado Enrijecida Na técnica No esquema Do conteúdo daquele momento Mas ela pegou A vivência dele E fez Essa escrita Essa escrita flui O maior problema De sequela Como você colocou Da alfabetização É isso Lá atrás Então assim Paz A alfabetização É muito importante É um momento De nascimento A criança que chega Muitas vezes No consultório As sequelas Aconteceram Na alfabetização Que ele não conseguiu Acompanhar a turma Que ele via Todo mundo lendo Todo mundo sendo capaz De satisfazer O adulto Com uma escrita Com uma leitura E ele não E fica muita sequela Psiquicamente falando Considerar Considerar A produção dele Não é isso Tipo assim A escrita espontânea Porque muitas vezes A criança escreveu lá Caki Comi caki Né E escreveu o caki Botou o cá Só o cá Né Botou o cá E aí E aí você olha assim Em vez Não cá Caki Aí o professor Vai lá Dá aquele vermelho Né Está errado E escreve lá caki Está errado Sem contar que se ele pegar o smartphone Núria e etc Com certeza ele vai escrever caki assim Né Porque hoje isso é estimulado E usando as letras que no fonema dizem aquilo que Isso é um processo É um processo Então as leis Está faltando letra Na verdade não Olha só O meu tempo acabou Mas eu ainda queria ouvir a opinião de vocês sobre isso É rapidinho Brasil é uma pátria educadora? Não Por que não? Eu sou radical Por que não? Eu não acho que ainda haja incentivo adequado Ainda acho que alguns sistemas como aprovação automática Que ainda ocorre Ou escala de Essa escola está rendendo muito Porque tem crianças repetentes Não está rendendo Porque tem crianças repetentes Essa não tem Vamos mudar E aí entra dentro da sala de aula O sistema modifica o jeito da professora Por conta de estatísticas Me fiz entender? Certo Então assim Não Eu diria assim Conhecereis Não é? A palavra de Deus fala também Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Então assim A nossa pátria Ainda Ainda não tem O desejo Nossos governantes Ainda não tem o desejo De que nós O povo De fato Sejamos libertos E críticos Entendeu? E críticos Porque Porque ainda Precisamos ainda manter A elite no lugar dela Para dominar O restante do povo Quanto menos crítica O povo conseguir ter Talvez seja mais interessante Para uma elite Que queira ser dominante Ainda não temos E quando a gente quer um diálogo De fato Ele geralmente é silenciado Então a gente não tem Educação sem diálogo Não existe Perfeito Eu também acho Que a gente ainda não é Uma pátria educadora Porque a educação Ela não se restringe à escola Ela vai muito além Dos bancos escolares Ela envolve a família Envolve a sociedade Envolve o governo Envolve um monte de mecanismos Porque é isso aí A gente tem que aprender a pensar Eu recebi De um amigo querido Antônio Rodrigues Araújo Que certamente Vai estar acompanhando A gente nesse programa Outro dia Um post pelo Facebook Que dizia assim Educação Não é você cortar asas Mas é você Orientar o voo Eu achei lindo E eu quero terminar O programa de hoje Com esse pensamento A escola que são gaiolas É isso aí E outras que ensinam a voar E é isso que a gente quer Para as nossas crianças Para o nosso povo Muitíssimo obrigada Obrigada Pela possibilidade Dessa reflexão de hoje Obrigada a você Que está aí em casa Também Participando com a gente Tá bom Muito bom ter a sua companhia Termino o programa Deixando vocês Com a Sabrina Que canta pra gente Abençoando E dando o nosso toque De amor de Cristo No programa de hoje Paz Que canta pra gente Até a próxima E aí Em todo lugar sinto o teu amor Em dias difíceis comigo estás O teu vento sopra sobre mim Tenho a certeza de que estás aqui O teu vento sopra sobre mim Tenho a certeza de que estás aqui Incomparável é o seu amor Incomparável é o seu amor Me alegro em poder te adorar Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim